Lá na alta é um pini, lá na alta é um pini, hoje eu vou acabar contigo Eu capim que invernizado e to checar, sofri com isso Menina se envolve, yeah, vai sentar no post Quantos homens do que eu vou ter?! Que é? Sua amiga deu! Sua prima deu! Me deu maior falta não bebeto se fudeu! Eeeey! Eeeey! J! 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 J- A Han J! Mã J! 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 I'ma up it when I bow, bow, bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga Girl, I love you when we Do it, turn you on, shorty, tell me if I'm on I can see Ha ha, vai Pegas Pique, pique, pique Piquezinho do script Pique, pique Vou botar Vou botar Tudo que pariu DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha Um é 30, um, um é 30, um, um é 30, um, 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 um Piquezinho do script Pique, pique, pique Fica de quatro que o pai te taca a vara No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já que Pique, pique Quando ela me olha ela rebola toda vez Você joga sujo E eu fico maluco Tô ficado de fato Fico até o chão Desculpa nem me apresentar Tô ficando malvadão Não vinha ficar de quatro que eu vou te dar uma botada Com uma safada Mas tá rapidinho e transfer Tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É só por vapor noотыlinho Vem, 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 vem Que fleque peita da luz Vai mano Andrei Vai mano Andrei Palvador Não também Se deixar render Ou como seria Naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar E deixar você querer Yeah, cause my friend My best friend Me killin' No, no, friend Give it to me Oh, there's no one I'm scared I'm gonna, yeah Eu sinto rebolando Chamando seu nome Eu sinto rebolando Coloca meu fone no busque Tira roupa escuro Tira roupa sua luz Não, não, não Mas isso pode fazer mesmo Manda bala Não demorou Se essa bunda Se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha Só pra ver ela jogar Tira roupa 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 Que delirigue Olha só como que ela O que gostoso Ela quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Sacaca saca 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 Ela é certa Menor te pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Que eu reposta o teu ar Vem menos do cano, bafurando com os amigos da boca O canto das águas de parte do plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, robô se proibida na via da luta Se descober que eu sou batida, ela joga com fronça querendo brincar Vem cá, liga O cara, mulher, sabe que no meu som mete dança Então prepara que vai começar Senta brava pra ter tanta força Eita moça, assim vai machucar Senta brava pra ter tanta força Eita moça, assim vai machucar Então menina, se prepara Primeiro toma cheque, depois leite na sua cara Vira a treinada, desce e vai na vara O beijo te enlouquece, então fode a alucinada Alucinada Então menina, se prepara Depois leite na sua cara Vira a treinada, desce e vai na vara Vado, eu não vou ter pena desse rato Movimentar, 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 movimentar Chamo teu furo mal, batão Parece que eu fosse com talento, chofer Aqui você percebendo Bate uma trota, essa puta safada Quero jatadas de leite na cara Ope na ta, ope na ta, ope na ta, ope na ta Baby, worship my hips and waist So for my